Amém? Simples assim, né pastora? Se você continuar lendo o versículo 7 vai dizer O Senhor empobrece e enriquece, abaixa também, exalta Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado para fazer Sentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória Porque o Senhor, do Senhor são os alicerces da terra E assentou sobre eles o mundo, diga glória a Deus Se assenta adorando ao nome do Senhor Fala conosco Senhor, precisamos ouvir a tua voz e a tua palavra Para a nossa alma e para o alimento Senhor, aqui da nossa fé Olhe para mim bem rápido, por gentileza Você tem que entender que a ministração de hoje é uma ministração totalmente diferente Diferente porque vai mostrar para você um Deus diferente Daquele que estão pregando e apresentando por aí Vivemos em um período que as pessoas que hoje representam Abre aspas, fecha aspas, o Evangelho São pessoas que apresentam apenas um Deus de amor Um Deus que cura, um Deus que abre porta Um Deus que levanta, um Deus que sara E esquecemos de ensinar também a outra parte da Bíblia Sagrada Que apresenta um Deus que mata, um Deus que fere, um Deus que castiga, um Deus que açoita Um Deus que humilha quando quer Ele tem poder A mesma mão que abençoa, é a mesma mão que aperta E isso é bíblico A minha Bíblia vai dizer que Deus açoita e corrige todos aqueles quanto Ele ama Palavra dura, mas é essa aí Naum vai dizer que o caminho de Deus é na tormenta Que Deus é tardinho e irá-se Ou seja, demora a se irar E quando se ira, sai de baixo Um anjo que Ele enviou, matou 185 mil do exército dos sírios Um só Hebreus capítulo 10, versículo 31 Horrenda coisa, ou terrível coisa É cair na mão de um Deus vivo Que antes de ser amor, Ele é fogo consumidor Que acabamos de ler em Samuel Que Ele mata e Ele também faz viver Exalta e abate quem Ele quer Esse é o Deus que as pessoas deveriam pregar A mesma arca que dava vitória para o povo de Jael É a mesma arca que Ofinifines morreram por ter descuido por ela A mesma arca que abençoou a casa de Obededon É a mesma arca que mata o sapo porque tocou onde não devia Deus é um ser sério E eu vou falar uma coisa para você Você não tem ideia De quem Deus é Você não tem ideia do que Deus pode fazer Tudo está no controle dEle E existem pessoas abusando da sua misericórdia Acreditando que Deus é apenas aquilo que a pessoa pensa que Ele é Deus não é o que você pensa Deus não é o que você quer Deus não é o que você deseja Ele é o que é Antes que houvesse dia Ele já era E não há ninguém que possa escapar das mãos dEle Operando Ele Quem impedirá O que você acha que 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 o